Fala torcedores, já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu gostei no vídeo. Antes de tudo, queremos saber a sua opinião. Quem vai vencer? Qual será o placar do jogo? Deixe nos comentários agora mesmo o seu palpite. Essa partida será transmitida ao vivo hoje. Na descrição do vídeo vamos divulgar mais informações atualizadas. Dê uma olhada na descrição do vídeo agora mesmo. Dê uma olhada na descrição do vídeo. Dê uma olhada na descrição do vídeo. Dê uma olhada na descrição do vídeo. E aí Dê uma olhada na descrição do vídeo. Dê uma olhada na descrição do vídeo.